Meu amor sempre foi assim Sou uma vedação Com arame e estacas de madeira Bem espetadinhas no chão Agora seja noite ou dia Chega a casa com a mesma intenção É pegar o pau e espetar Espeta com satisfação O meu amor só quer espetar o pau Espetar o pau de noite ou de dia O meu amor só quer espetar o pau Espeta o pau com alegria O meu amor só quer espetar o pau Espetar o pau de noite ou de dia O meu amor só quer espetar o pau Espeta o pau com alegria Perde tempo a ver a posição Mas quando espeta é valer Juro que dá gosto ver A vedação sempre a crescer Mesmo assim há dias que digo Amor hoje é para descansar Mas o homem anda louco Só quer espetar E seja noite ou seja dia Chega a casa com a mesma intenção É pegar o pau e espetar E espetar com satisfação O meu amor só quer espetar o pau Espetar o pau de noite ou de dia O meu amor só quer espetar o pau Espeta o pau com alegria O meu amor só quer espetar o pau Espetar o pau de noite ou de dia O meu amor só quer espetar o pau Espeta o pau com alegria O meu amor só quer espetar o pau Espetar o pau de noite ou de dia O meu amor só quer espetar o pau Espeta o pau com alegria O meu amor só quer espetar o pau Espetar o pau de noite ou de dia O meu amor só quer espetar o pau Espeta o pau com alegria